Nossa Senhora da Penha Proteja a sociedade brasileira Nossa Santa Dulce dos Pobres Estamos precisando muito Dessa bênção Que beleza, menina Demonstrando a minha fé Vou subir a penha a pé Pra fazer minha oração Vou pedir a padoeira Numa prece verdadeira Que proteja o meu baião Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Nossa Senhora da Penha Venha, minha voz Minha voz talvez não tenha O poder de lhe exaltar Mas dê bênção a padoeira A essa gente brasileira Que quer paz para trabalhar Venha, venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Venha, venha Trazer paz para o meu lar Luiz Gonzaga sofreu um acidente muito sério na carreira E seu irmão Zé Gonzaga Outro fenômeno Compôs essa música Ela dá um moralzinho pro nosso rei Ele não morreu Luiz Gonzaga não morreu Bem a sanfona dele desapareceu Seu automóvel na virada se quebrou Sua zabumba se amassou Mas o Gonzaga não morreu Seu automóvel na virada se quebrou Sua zabumba se amassou Mas o Gonzaga não morreu O catabrilho, seu zabumbeiro de fama Dando a cara na lama Quase morre o pobrezinho E o Zequinha, famoso rei do passe Quase que vira bagaço Com a pancada no nariz Ai, coitadinho Luiz, escute esse baião Quem está tocando com a sanfona é seu irmão Tá esperando todo o povo brasileiro O seu grande sanfoneiro As cantigas do sertão Tá esperando todo o povo brasileiro O seu grande sanfoneiro As cantigas do sertão Venha, oh venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o teu lar Venha, oh venha Eu vim aqui me ajoelhar Venha, venha Trazer paz para o teu lar Alô minha amiga Jane Silva Rádio Saurípe Minha querida amiga Rádio Mata de São João Com a Sari Rádio Mata de São João Tchau, tchau.